Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o Governo Agora. O Brasil registra 60 casos de coronavírus até o momento, segundo o boletim do Ministério da Saúde. Aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha suspendeu as aulas na rede pública e privada por cinco dias. Já o ministro Luiz Henrique Mandetta alerta que o assunto é polêmico. Essas crianças vão ficar com quem? Se mandarem para os avós, como é o hábito das famílias brasileiras, eu vou estar expondo, porque 30% são assintomáticos. Um tanto dessas crianças e adolescentes têm formas leves. Se for para colocá-los com avós, aos cuidados vão contaminar aqueles que eu mais quero proteger, que são os idosos e os doentes crônicos. E amanhã o Ministério da Saúde vai apresentar novas medidas para reduzir o fluxo de pessoas. Uma tentativa de barrar o avanço do coronavírus no país. E como 90% dos casos da doença podem ser atendidos nos postos de saúde, o governo decidiu focar os esforços na atenção básica da população. Esta é a nossa grande preocupação no momento. Então nós estamos colocando recursos, mais de um bilhão de reais na contratação dos profissionais. 900 milhões de reais, ou quase um bilhão de reais, e incentivo para que as unidades fiquem abertas por um tempo maior. E esses recursos são colocados diretamente nos municípios. Nós entendemos que isso é fundamental para que nós tenhamos uma rede capacitada, adequada, para atender uma grande demanda de pacientes que vão procurar as nossas unidades por conta da contaminação e da transmissão do corona. E o Palácio do Planalto confirmou que o secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, está com o novo coronavírus. Segundo a nota divulgada no final da manhã, como ele estava na comitiva do presidente Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos, todas as medidas estão sendo tomadas para preservar a saúde do presidente e dos servidores da casa. O secretário está em quarentena domiciliar. E pelo Twitter, o Ministério do Desenvolvimento Regional informa que a viagem que o presidente Bolsonaro faria hoje a Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi adiada por medida preventiva pela pandemia do Covid-19. Uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde define regras para a quarentena em caso de coronavírus. O texto prevê o isolamento enquanto um doente estiver sendo investigado. Pela manhã, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, recomendou no Twitter que as orientações médicas sejam obedecidas. Ele lembrou que a portaria do Ministério vai permitir que os doentes sejam isolados compulsoriamente. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho